Atenção! Niterói, Rio de Janeiro. Este é o Jornal A Voz e mais uma notícia pra você. Um incêndio de grandes proporções atinge parte da estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, 22 de 11, não há informações sobre vítimas. Em um vídeo, é possível ver do alto as chamas e a fumaça preta sobre o templo, que fica na rua Dr. Borma 47. Segundo informações iniciais, a possível causa do incêndio seria um curto circuito na torre de ar-condicionado da Igreja. Fique aqui com alguns lances de um vídeo mostrando o incêndio. Este é o Jornal A Voz e mais uma notícia pra você. Até breve!